Vamos Aravá Vamos Aravá Tira o ponto das baianas Firma que elas vão chegar Salve o senhor do bom fim Salve Xangô e Oiá Na Surucaia tem Mungunza Na Surucaia Na Surucaia tem Kingombô Na Surucaia Oi, quem é da baia tem seu patoá Na Surucaia E o senhor do bom fim vem Saravá Na Surucaia Na Surucaia tem Mungunza Na Surucaia Na Surucaia tem Kingombô Na Surucaia Oi, quem é da baia tem seu patoá Na Surucaia E o senhor do bom fim vem Saravá Na Surucaia Vamos Aravá Vamos Aravá Vamos Aravá Tira o ponto das baianas Firma que elas vão chegar Salve o senhor do bom fim Salve o senhor do bom fim Salve xangô e Oiá Vamos Aravá Vamos Aravá Vamos Aravá Tira o ponto das baianas Firma que elas vão chegar Salve o senhor do bom fim Salve xangô e Oiá Salve o senhor do bom fim Salve o povo da Bahia Nesse saravá Nesse saravá